Agora nós vamos fazer o Fruit Cup Spritz. Para essa receita você vai precisar de Vermute rosso, vermute branco, licor triplo sec, água com gás, espumante, laranja Bahia, limão siciliano, folhas de manjericão. Você pode fazer seus Spritz no copo baixo. Na verdade, originalmente já é na versão Under Ocks, num copo Old Fast. Com o tempo nós trouxemos a taça, principalmente para caber mais gelo, pela refrescância. Mas você pode servir num copo baixo, você pode servir num long drink, num copo alto. Como a gin tônica, por exemplo, era muito servida num copo alto e hoje em dia é servida em taça, os Spritz também seguem essa tendência. Mas a gente vai preparar ele direto num copo baixo. Então para isso, bastante gelo. Como é um copo bem grande, bem bojudo, vamos caprichar na quantidade de gelo. Agora nós vamos de 25 ml de vermute branco, seu vermute dry. Vamos de 15 ml de vermute rosso. 15 ml de licor de casca de laranja, que a gente chama de triple sec ou cura-sal. Agora com a bailarina, vamos misturar esses ingredientes. Deixando essa mistura bem gelada. Vamos colocar espumante. Vamos agora de água com gás ou clube soda. Essa proporção você pode fazer ao seu gosto, ao seu paladar. Um pouco mais de espumante e um pouco menos de água com gás sempre. Mas a quantidade, você escolhe nesse momento. Vamos colocar mais gelo para o nosso copo ficar bem preenchido. E agora a gente vai finalizar misturando e colocando as guarnições. Vamos misturar esses nossos ingredientes. Para ficar uma mistura bem homogênea. Bem facinho de misturar, a gente não precisa ficar mexendo muito. E agora vamos para as rodelas. Uma rodela inteira de laranja Bahia. E uma rodela de limão siciliano. Vamos colocar no drink. E se você quiser dar um toque especial, você pode espremer gotas de limão siciliano no seu coquetel. E para finalizar, para a gente trazer um aroma especial, a gente vai colocar um talinho de manjericão junto com o seu coquetel. Olha que maravilha esse Spritz. Que convidativo essa combinação do espumante. Já estou sentindo o manjericão aqui exalando. Um aroma muito bom. Essa combinação bem cítrica e bem refrescante para você. Tchau. 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 Tchau.